E aqui ó, 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 vou acertar aí. Pum! Olha aqui ó, Sara, deixa eu te falar. A gente vai fazer um negócio aqui, tudo bom, filho? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu te falar, a gente vai fazer aqui um morro igual a esse daqui, ó. Seria igual a esse daqui, o morro. Que morro? Minha bunda? Minha bunda agora vai ser um morro? Não, a sua bunda é do morro. Aliás, se a bunda da Sara Jane fosse um morro, não ia precisar nem de mapa pra chegar, né? Por quê? Porque todo mundo já conhece a viela. Aqui ó, aqui ó, aqui ó. Eu tô com incontinência, ó. Eu vou te falar. É rali que vai ter gente cratena. Pelo menos, né amor? Não tem a bunda de gelatina que nem a sua, né? Aqui ó, durinha, ó. Eita! Tá muito bom, amor. Tá durinha, tá tão dura que tu não contribui com nada aqui dentro de casa, né? Nossa! Eu só preciso da minha língua, mano, que o tanto que ela fica durinha, tá tranquilo? Porque minha bunda não tá nem ali, minha bunda só serve pra fazer cafta. Ai, cafta! Ai, cafta! Ai, cafta! Ai, cafta, porca! Vamos respeitar a hora do café, hein? Tá. Se você tem os alimentos, os alimentos alimentardes, porque se não alimentas, ele não é alimento, ele é água, que é líquido. Mateus é século 7. Ai, é. Conta pra gente detalhadamente esse teu projeto, que eu ainda não capitei em nada. Tá, vai ser muito simples. Eu vou transformar essa comunidade aqui na cidade do Brasil mais visitada de empreendimento. Ah, então tem tudo a ver com a Sara, que é o lugar mais visitado do Brasil. Ô, gente, é sério agora. Agora tem que ocorrer um negócio assim rapidinho de herança, mas vou jogar. Vê o que vocês acham. Certo, por que vocês não fazem esse empreendimento baseado no meu corpo? Certo, por que tem uns boy aí que ficam falando que o meu corpo parece corcovado. É difícil pra cacete de escalar. Para, para de implicar com a Brite, deixa a menina em paz. Ô, Graça, faz alguma coisa aí, né? Ah, tu vai querer levantar a voz pra mim agora. Dentro do quarto, tu tem que levantar, tu não levanta. Vai falar pra dentro. Vai falar pra dentro. Ai, amor, tá ali. Ah, você... Aqui, ó, pra frente. Isso aqui, meu irmão. 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 Olha a cara do teu pai, meu irmão. Olha a cara do meu pai, meu irmão. Olha a cara do meu pai, meu irmão. Olha a cara do seu pai, meu irmão. Vamos para o outro. Nossa. Tá falando ali a mãe? Será que vai dar certo isso, o promotor da favela? Vai ter que dar. Vai ter que dar, porque eu investi tudo na piscina. Não tenho condição, não tenho mais dinheiro. Vai ter que dar certo, gente. Nossa, mas a senhora nunca tem dinheiro. Claro. Pobre, sempre com dívida. Tá sempre com dívida. Você vai ter um filho numa maternidade particular, você já nasce com dívida. Mãe, querida, desde quando você teve algum filho na maternidade particular? É. Eu te parei numa maternidade particular. Ih, sério? Claro que foi. Gente, mas com que dinheiro, gente? Eu não paguei. Ah? Na hora que o médico foi para cortar o umbilical, eu peguei a tropa de falopo e joguei aqui no lado, né? Falei, vamos, 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 vamos para o marco. O marco veio correndo aqui, ó. Ele mandava. Eu sinto tanta falta. Foi chegando. Aí eu falei, piloto, piloto, piloto. Vamos lá. Tu subiu comigo. Ai, gente, nem vai pegar um táxi, mãe. Não é diário, que família é dívida. Ih, parando em família, esqueci de te avisar. Ligou um primo teu aí te procurando. Um primo? Não atende. Pelo amor de Deus, família quando te procura para pedir dinheiro emprestado. Não atende, pelo amor de Deus, tá? É sensação, baby. Brity, aqui, ó. Nossa, é tudo muito lindo. Tudo muito, muito lindo. Cadê a bonequinha da Britney? Tá aqui, ó. Ali, mãe. Porra, porra. Meu Deus do céu. Porra, Britney. Viu? Gente, a boneca é pior, cara. Olha isso, gente. É bom, é bom porque a gente vai poder vender e falar, ó, coloca dentro do teu carro, retrovisor, afasta o mau olhado. Cadê as bonecas da sua Naira, o Marraia? Mandei recolher. Vai ter boneca da minha mulher aí, não? Que isso, Marraia? Não vai ter. Nossa, você se tornou um macho super possessivo, cara. Uma machota. Deixa, deixa ela ser sapatão raiz. Olha aqui. Olha aí. Olha aí. Olha aí.